E que foi que sono? É mais um lançamento, não tem como, chutou o balde, meu irmão De bermuda e chinelo pela minha favela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela As mina fica puta porque na garupa só monta a minha de fé O neguinho cresceu, se desenvolveu e saiu da alé O neguinho cresceu, se desenvolveu, foi para anotar tua pé Foi para anotar tua pé, foi para anotar tua pé Como é bom te ver sorrir, sair pra se divertir Lembra tudo que passamos e parar pra refletir Tirei você da casa do seu pai Porque amo e nem peço, fica longe de você O barraquinho é simples e reside na favela Hoje eu tô tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, o teuzinho e a cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha 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 cinderela As mina fica puta porque na garupa essa mão tá meia de fé O neguinho cresceu, se desenvolveu e saiu da alé O neguinho cresceu, se desenvolveu, foi para anotar tua pé Foi para anotar tua pé, foi para anotar tua pé Como é bom te ver sorrir, sair pra se divertir Lembra tudo que passamos e parar pra refletir Tirei você da casa do seu pai Porque amo e nem peço ficar longe de você O barraquinho é simples e reside na favela Hoje eu tô tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá 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 tranquilo, eu vou trombar minha cinderela As mina fica puta porque na garupa essa mão tá meia de fé O neguinho cresceu, se desenvolveu e saiu da alé O neguinho cresceu, se desenvolveu, foi para anotar tua pé Foi para anotar tua pé Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Eu vou trombar minha cinderela